Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Anaril e no vídeo de hoje se confere mais uma aventura, galera, dessa vez eu trago pra vocês Mafia 2, sim, um jogo que foi lançado há um tempo atrás, sim, eu não joguei o Mafia 1, mas eu dei pesquisando que não precisa jogar o Mafia 1 pra saber como que é o desenrolar da história do Mafia 2, parece que são histórias independentes e que não afetam a jogabilidade, o jogo é um jogo lançado faz alguns anos e ele é um jogo muito bem falado, vai lançar o 3 mais pra frente, eu tô querendo jogar o 2 porque eu vou querer jogar o 3, tá galera? Então, se vocês estiverem gostando da série, o vídeo vai começar, se vocês estiverem gostando do vídeo, deixa aquele teu joinha, compartilha ele também e deixa no comentário o que você tá achando do jogo e se quer que vire série ou não, tudo bem? Então vamos pra história, galera, vamos para a história, eu baixei uma legenda num site chamado Tribo dos Renegados, parece? Eu entrei pra testar, ver se tá funcionando certinho, tá funcionando certinho e vamos começar o novo jogo, cara, nível médio, ok, começar o novo game, vamos nessa, eu não vi as cutscenes, eu só entrei pra testar, vai ser a primeira vez que eu vejo com vocês, Mafia 2 Meu nome é Vito Scaleta, eu moro em Sicily Vito Scaleta, eu moro em 1925 Esse pequeno cara é eu, eu estou estando lá com meus pais e minha irmã Francesca, em frente do nosso antigo Eu não me lembro muito sobre o antigo país Excepto que nós estávamos muito fechados Vida de imigrante nos Estados Unidos Das Américas tudo Uh, vamos lá, 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 Nunca na minha vida tinha visto algo tão fantástico como o Empire Bay, foi maravilhoso. Na outra parte, eu nunca tinha visto algo filtroso, mais desgustante que o nosso novo shithole de um apartamento. A história parece ser muito boa desse jogo, cara. Eu não consegui fazer isso em um escritório cheio de italianos. É assim que eu conheci, Joe. Vamos, Vida, arrumar. Nós não temos uma noite toda. Durante o tempo, Joe e eu tivemos que ser amigos melhores. E, desde que nós fomos pobres e não havia muito trabalho, oh, p***, nós começamos um pequeno negócio de nosso próprio. Hum, já começou assim, né? Polícia! Polícia! Stop! Vida, aqui! Trai-me na casa! Stop! Corre e chute! P***! Ok, b****! Coloque suas mãos e coloque suas mãos na frente. Desculpe, Vida. Bem, naquela vez não funcionou tão bem. O ano foi de 1943. A América estava em guerra. E a Armeia estava procurando pessoas que falaram a língua para ajudar com a invasão da Sicília. Eu tinha 18 anos. E nada parecia melhor do que um escritório. Quem diz que você não pode voltar de novo? Bandidos na Guerra. Capítulo 1. A história parece muito bem feita. A Pátria Amada, Sicília. Julho de 1943. Operação Husky. Eu fui alcançado para o 504º Parachute Infantry. No 11 de jubil de jubil de jubil de jubil de jubil de jubil de Sicília. Mas nós nos tínhamos que atacarmos pela flac e fostamos. E até a bailout. 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 Se tivesse não foi para a resistência local, nós não teríamos que ter a chance. Então, os soldados dos Mussolini virem para a cidade e começaram a todos. E decidi que retornassem a favor. Segure para mirar. Segure para mirar. O que a resistência faz é isso aqui, cara. Bandido. Começa a matar todo mundo. Vamos lá. Morte os nazistas. Cadê o outro? Maravilha. Ok, cara. Control para deixar de se proteger. Me. Estou recarregando. Estou recarregando. Ai, que acete! Tiroteio! Uau! Ok, calma. É entrar e salvar o prisioneiro. Tá, o cara fantalhando é muito louco aqui. Esse cara está dizendo que mais trupe estão indo para a esta forma. Terrificio, tudo bem. Você e William tiram essa armazenagem. Então, encontram os prisioneiros. Nós vamos precisar de todos os homens que possamos ter. Ok. Vamos entrar. Tiroteio forte no começo do jogo, cara. Olha o gráfico antigo, mas bonito ainda. Não? Opa, opa. Metralhador ali. Precisa de 2x1 para preparar a granada. Então, vamos lá, cara. Vai, filhão! Ah, rapaz. Perdemos a arma. Apareceu o punho ali. No lugar da arma. Perdemos o fuzil. Ah, 3 para equipar o rifle. Vamos seguindo. Pega a munição aqui. SMG, maravilha, pistola. Cara, vamos mudar para SMG. Pegar uma automática aqui seria a melhor coisa, não? Ok. Cheio de... Toma! Ali em cima agora. Ah, explodiu. Boa! Ok, beleza. Por enquanto, cara, o comando está bem fácil. Nada de muita dificuldade no começo aqui. Deixa eu recarregar. Não tem barra de vida. Não sei se aparece depois ou é porque isso aqui é uma cena inicial. É diferente. Vamos ver. Tipo introdução do game, né? Toma, safado. Beleza. Mantenha aqui. Se cobre. Prepara para... Tem mais um cara ali. Na mão. Morreu pela mão. Morreu na mão. Nada para cá. Tem algum objeto. Pegar MP40. Vamos pegar com isso aqui então. Chuta a porta. Opa. Morre, bandido. Vem, galera. Vem comigo. Não, meu amigo. Ah, safado. Tá, vamos lá. Mantenha o movimento aqui então. Para onde a gente vai agora? Caramba. Parece que estamos indo desse lado. Vamos lá. Siga o soldado. Williams para a varanda. Ok. Seguindo. Eita, cacete. Tive o soldado ali. Que isso, cara. Tem soldado para todo quanto é lado aqui nessa cidade. Mantém. Fuzila. A sensibilidade do jogo está diferente. Deixa eu botar aqui para 800. Ok. Mudei no mouse aqui, cara. Vai ficar melhor para mexer. Não, tanto. Recupera aqui. Munição. Mataram todos. Ali. Ok. É muito soldado, cara. Vem, bandido. Headshots. Ok, limpo. Nossa. Ficou tudo vermelho aqui. Vamos manter o movimento. Use a machine gun e defenda a prefeitura. Ok. Cadê a machine gun? Machine gun. Quando estiver próximo a machine gun, pressione-a para usá-la. Aqui. Ok. Preparado. Defenda a prefeitura. Destrua o caminhão. Cadê? Que caminhão? Calma aí, cara. Calma aí, cara. Que eu não estou conseguindo. Que caminhão. Que caminhão. Tem os caras atirando em mim ali. Muito louco. Atirando aqui também. Ali tem um monte de caras chegando. Meu Deus. Mata. Mata tudo. Isso. Matamos. Caramba. Tem um tanque chegando. Uau. Adrenalina, né? Adrenalina. Pesado, cara. Chegada pesada aqui. Sem um minuto de descanso. Opa. Ferrou. É. Hmm. Pegou. Já era. Nazistas pegaram. A gente sabe que ele não vai morrer, né? Afinal, ele é o personagem pessoal da história. O que diabos está dizendo? O que você acredita de ser? Pura, perto da barra. É verdade, Dom Caló. É verdade. 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 Parece um filme, né? Sabete que potete afetar todos de mim. Que lhe disse? Ah. Não se cala. A irmã é a Cecília. Uma toda garrisa de truque sobreviveu no dia. Por que? Porque ele nos falou. É. Vocês viram que a legenda aqui tinha um errinho aí no final ali, mas não tem problema, né? Deu pra entender a história. Parece que a máfia tá controlando até a gente. É a guerra, né? Capítulo 2, Lar, Doce Lar. Dois anos depois, em Paribéi, 8 de fevereiro de 1945. É a nossa guerra, né? Chegadinha de trem. Voltamos para a nossa cidade. Esse é o amigo dele, né? O de sódio ali na polícia. Já perceberam que o cara está enrolado. A polícia só de olho, cara. Esse é o cara que não foi preso junto com ele. Não foi para a guerra, de consequência, né? Acho que ele ficou um tempo aí na cidade aprimorando suas artes. Ó, não estou dirigindo, não. Bonito! Ah, muda para a primeira pessoa. Para a frente do carro. Visão do pneu. Não, não é? Vamos mudar o assunto, por favor? Então, diga-me, rapaz. O que foi lá, por aí, por aí? Eu continuo leo os papéis para ver o que estava acontecendo. E você sabe o quanto eu odeio ler? Sim, eu sei. Vocês caram o cara do Mussolini, certo? Sim, sim. Nós tivemos um pouco de ajuda de um cara chamado Don Caló. Não, cara. Don Caló. Eu ouvi ele. Realmente? Você sabe. Eu conheço pessoas como ele aqui, inteligentes. Você trabalha com eles, você está preparado. Você vai com eles, você morre. É bom ver que você está ocupado. Sim, e eu ouvi que você tem uma medalha, certo? De um velho Pattenho. Então você é um herói real, né? E aí, o que? Você roubou algumas pessoas de Sicilio e voltou para casa? Sim, certo. E o velho país. Aqui você pode roubou qualquer coisa com um coração. Não é um cara. Olha que gráfico legal, cara. Está na neve. Eu não sei se muda depois. Falou. Como é que você está de volta? Eles te deixaram de volta para um bom comportamento? Não, eu peguei uma bolha por alguns meses atrás, gastou algum tempo no hospital e agora eu estou em casa. Espera, espera, espera. Você quer dizer que você tem que ir para trás? O que você acha? A guerra ainda não está terminando. Você não quer ir para trás, você? Claro que não, mas o que eu posso fazer? Um minuto. Espera aqui. O que ele está aprontando, cara? Uma musiquinha. Ei, Giuseppe, é o Jô. Lembra da semana que a gente, você sabe... Está manjando, né? O nome é Vito Scaletta. Obrigado, Giuseppe. Tudo bem, eu vejo você depois. Ok, escute. Parece que a sua doença é muito mais séria do que a primeira vez que apareceu e o médico diz que você não pode lutar mais. O que? Ah, a gente está ligado, né? A gente está lá, máfia. Não é um pouco risco? É eu que posso acabar com o Slammy, você sabe? E como eu vou pagar por isso? Eu tenho a cobertura. Pense-me como um presente de casa de casa. E não se preocupe, os documentos vão ser limpos. Confira-me. Bem, obrigado. Eu mando um velho uísque. Bem-vindo. Como no frá, você é como um irmão para mim. Agora você pode começar a pensar sobre o que você vai fazer na próxima. Claro. Mas primeiro eu tenho que ir para casa. Ok, você quer ir? Não, obrigado. Eu quero andar por aqui um pouco, ver o que mudou desde que eu fui embora. Não tem problema. Diga um salve à sua irmã para mim. Vem me ver amanhã, nós temos muito para falar. Hum. Não acredito que você me saiu do serviço. Obrigada. Não tem problema. Eu vou me acompanhar com você amanhã. Tá só de olho, hein? E ele olhou para a mulher também. O que é que tá acontecendo aqui? Pegamos um táxi. Olha o táxizinho. Que maneiro, cara. Táxi. Bem aquele táxizinho de Nova York, né? 2 dólares e 25 ainda pagamos. Tá, tudo bem. Mas... Pô, não sabia que tinha dinheiro. Use o radar para navegar. Ok. Bem similar com GTA, né? Os antigos. Os objetivos estão marcados no radar. Ok. Vamos lá. Vai andando para a casa da sua mãe. Tudo bem. Com você? Você, senhor de palheta. Ok. Senhora, bom dia. Vito. Tá atacando bola de neve. Caramba, cara. É tanto detalhe no jogo. Acontecendo ao mesmo tempo. Olha isso. Que interessante. O que esse cara tá fazendo? Vendendo jornal. Opa. Desculpa, senhor. Ok. Loja de chapéu. Olha, loja de chapéu. Mas vamos concentrar e ir para a casa da mama que eles falaram aqui. Vamos lá. Deve ser para cá. Eita, caramba. O que tá acontecendo aqui? Opa. Desculpa, cara. Chegamos. Suba as escadas do apartamento de mama. Bem como eu falei mama. É mesmo minha mama. Bem italiano. Ok. Cadê a porta? Em cima. Escaleta. Oi, mama. Eu tô de volta. Vitor. Vitor, meu garoto. Meu garoto está em casa. Eu nunca vou ver você de novo. Francesca e eu, nós esperamos. Vitor. E nós esperamos por você. Onde estamos? Sit down. Sit down. Você deve estar comendo, Vitor. Francesca fez um aluno especial. Zupa de polo. É bom para você. Maravilha. Uau, parece bom, Frankie. É uma desculpa que o papo não morreu para o Silvio. Ele seria tão orgulhoso, Vitor. Sim. Claro. Vitor, você sabe melhor. Desculpa, mama. Desculpa. Já botou no moral, hein. Mandou rezar. Nossa Senhora. Nossa Senhora. E aí? Você deve ter um pouco de dormir. O seu quarto é só como você deixou. Vai dormir. A mãe mandou. Vamos lá. Vamos dormir. A mãe mandou. Abra a porta. Fecha a porta. Onde está o quarto? Abra a porta. Não, isso aqui é o banheiro. Uau, cara. Tem muitos detalhes. Fechou o banheiro. Não. Não quero dormir no banheiro. Quero dormir no quarto. A porta está para os dois lados. Ok. Não. O quarto é para o outro lado. Aqui a sala, a cozinha. E o quarto. Pressione-a para a próxima cama para dormir. Use a cama. Soninho, né, cara? Eu vejo dois no dia. Viva bem, meu bambino. Meu bambino. O dia seguinte. Isso não vai cortar. Eu tenho que encontrar um lugar para ficar. Está com uma cicatriz aqui no braço esquerdo. Vocês viram perto do cotovelo? Será que isso foi do tiro da guerra lá? Ou foi tentando pular o muro onde o guarda prendeu ele? Vamos lá. Pegar uma roupa. Jaqueta de couro. Só tem essa roupa? Só. Então pega ela. Beleza, agora estamos bem. Estilo anos 40 e 50. Jaquetinha de couro. Ok, vamos descer. Tem uma loja de chapéu aqui no radar. Provavelmente eu tenho que comprar chapéu. Então você tem que ir embora, Zona? Na verdade, parece que eu não. Joe está cuidando de mim. Joe! Você quer entrar em problemas de novo? Mama, você preferiria eu ir embora e me derrubar de novo? Não. Exatamente. Joe provavelmente salvou minha vida. Promete-me que você não vai ter mais problemas com isso, Joe. Você sabe, o seu pai trabalhava com esse homem no meio do rosto chamado Papa Lardo. Ele está na reunião. Você poderia falar com ele. Trabalhar muito, como o seu pai. Fale com ele. Por favor, promete-me que vá falar com ele hoje. Ok, mama. Ok, prometo. Grazie a dia. Quer dizer, a mãe já está sacando que o filho nessa posição vai entrar ele enrascada com esse tal de... amigo dele aí da máfia. O cara bem estranho. Mas tudo bem. O Joe parece um cara que está querendo ajudar ele, mas no final das contas a gente sabe o que vai acontecer. Então, beleza. Cara, tem muito detalhe na casa. Olha isso. O relógio batendo. É bem feito o jogo, cara. Tem um gráfico muito bonito. Tem mais alguma coisa para cá? Várias fotos. Vamos lá. Fechar a porta. Papalhato. E vamos seguindo em frente, cara. Fechar a porta na minha cara. E aqui estamos, aqui. E caramba. Tô mexendo com a irmã dele, rapaz. Já tomou a cabeçada. Ih, começou a porrada. Preparo... Pressione para um soco. Bom, um soquinho. Passo para esquivar. Opa, já apanhei. Vai. Expansou. Três, três, três para um combo. Um, dois, três. Um, dois... Quando ele esquiva é melhor. Agora. Um. Calma. Apanhou. Agora vai. Um, dois, três. De novo. Um, dois, três. Pressione em um oponente atordalado para um movimento brutal. Uau. Pressione duas vezes para um combo de soco forte. Calma que tu atrapalhou. Apanhou. Vai. Calma. Um, dois. O sistema de luta dele é mais complexo que GTA. Vamos lá. Esquivar. Quando esquivar, vai. Tem que esquivar para bater. É isso? Calma aí. Apanha não, cara. Vai, Muhammad. Não cai. Não cai. Levanta. Um, dois. Como for... Ah, é o direito. Apertando o botão esquerdo aqui que nem o louco. É o direito, pô. Direito. Prô, agora sim, cara. Apertando esquerdo aqui, não dando um soco. Corpo forte. Direito. Corpo leve. Esquerdo. Espaço para esquivar. Corpo forte. Pode. Aparecendo sangue na tela. A vida está aqui no radar. Agora que eu vi. Achei que não tinha vida. Agora tem vida. Toma, meu irmão. Agora terminei ele. Do... Locaute. Mete o pé, meu irmão. E aí, você vai ser desculpado. Os dois de vocês. O que o que é isso tudo? Desculpado, Vito. Nós não queríamos te preocupar com isso. Me preocupar com o que? Vamos, me diga o que está acontecendo aqui, Franky. E aí, você vai ser desculpado. Até antes que ele morreu, o papá comprou dinheiro. Um monte de dinheiro. Um monte de dinheiro. Um monte de dinheiro. Pensando que ele vai conseguir um trabalho melhor e pagá-lo. Nós descobrimos logo depois que você levou para a guerra. Quanto? Dois milhares. O que? Pai. O pior é que esse cara quer tudo isso de volta ao fim de esta semana. Senão, a taxa vai mais de novo. Eu não vou fazer esse tipo de dinheiro trabalhando na porta. Quem é esse cara? Eu não sei. A mamãe não vai me dizer. É tudo bem, Vito. Nós vamos lidar de alguma forma. Não se preocupe. Eu vou cuidar disso. Eu prometo. Obrigado, Vito. Cuide-se. Já viu o que começou? Eu tenho que pegar minhas mãos em dois grandes rápido. Eu acho que o Joe poderia me ajudar. Já começamos a vida enrolada, né? A gente vai ter que encontrar o Joe e pedir dinheiro para ele para pagar essa dívida. Deve ser da máfia, que o pai pegou e morreu, cara. Que loucura. Vocês viram que o sistema de combate do jogo é bem bolado. O esquerdo é leve, o direito é pesado. Tem que se esquivar. Então, não é tão simples quanto o GTA. Está acostumado a bater e pronto. Não tem que se proteger tanto. Aqui tem um sistema de luta bem interessante que eu tenho que aprender ainda. A pegar o esquema do jab direito, jab esquerdo. Cara, se você está gostando da série, deixa o teu like e comenta aqui no vídeo. O que você está achando, cara? Se você quer que esse jogo vire uma série, vai depender de vocês. Beleza, galera? Eu fico por aqui agora. Na próxima parte, vai dependendo de vocês. Se vocês querem que traga uma série de Máfia 2 para o canal. Então é isso, meus irmãos. Muito obrigado. Fiquem bem. Um forte abraço. Tchau. Tchau. Tchau.